Deixa eu sair pra brincar, com os meus amigos que acabou de me chamar Eu te prometo mãe que não vou demorar, não vou deixar, não vou deixar Eu vou sair mesmo porque eu mando em mim, bora sua lá, ela entre logo aqui Manhã não vou passar, deixa ele vir brincar, peça seu pai quando chegar Ah não, passe pra dentro de casa, desmanche essa cara, ele não vai Solte ele suas leparas, vivam pra suas casas, não volte mais Tia, deixe de ser chata, vamos bater um baba na rua de trás Ah não, venha, deixe de pirraça, seu filho da desgraça, seu satanás Ah não, essa é mais uma paródia do Oxi que viaje E se sua mãe já te deixou trancado dentro de casa, já deixa o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag Tempos de Infância Tempos de Infância Tempos de Infância Tempos de Infância